Por que vocês estão tão preocupados com aquele negócio daquela arma? Espera, Mike, não estamos entendendo nada. Eu perdi a arma. Já que é pra conversar... Depois você ou eu, eu tenho que te dizer uma coisa. Mike, não faça uma grande besteira. Miguel Ângelo decide contar tudo. Tá, o que é? Desembolchada? Nesta segunda, 5 da tarde... Oi, rapaz! Isso só pode dar em confusão. Que pobres tão ricos! E dia 8 de outubro, ela está de volta. Tereza. Tereza.